é mas dá para ir mais uma tranquila porque eu comecei mais cedo né era para estar começando agora live 9 horas comecei era 8 a guardião como é que tá aqui o cd gold ou 250 de gold para perder 6 de max hp vamos pegar esse monte de gold e ir nas lojinhas tudo e eu gosto da ideia posso ir em duas lojinhas cara duas eu sou rica e aí e aí Ai ai jogo, ai joguinho, 1 eruption e 5 defense e olha vou recuperar o meu max hp rapaz eu gostei e eu curtei e tomar um pouco de dano aqui mas próximo turno eu devo matar Tranquility não, nenhuma dessas cartas é boas, são boas Vaja é bom Vaja é bom, me dá 1 de força Meditate é ok também E ai a gente guarda para a próxima loja Tem mais uma? Ou a gente pode ir no Elite e ir com outra loja ali Acho que melhor ir no Elite né Se bem que eu não tenho nada para enfrentar nenhum Elite Vamos no Elite não Vamos na outra loja Atualizar Atualizar Um Eruption Atualizar Meditate E Shimmering Fury Shimmering Fury é ok Wheel Kick é bom Bowling Bash é bom também Eu consigo comprar Eu consigo comprar Shimmering Fury e Bowling Bash E Wheel Kick Agora eu acho que eu consigo ir para algum Elite se eu quiser E é isso que a gente vai fazer A gente vai para 2 Elite Aqui eu mato Por causa do Wheel Kick Empty Fist é ótimo É um ataque muito bom Sun Dial Sun Dial para a gente conseguir mais energia E 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 ças E E E E E O que é isso? 14 mais 18 Acho que eu nunca vou usar isso Então vai assim mesmo Por pouco eu não mato ele Sacanagem né Ele vai ganhar 4 de força E eu vou defender 5 Eu topo Olha a merda Olha a merda Não teve merda não Economizei 1 de HP Ganhei mais 1 E aqui a gente vai mimir Para ir para outra elite E eu tenho uma cartinha ótima para essa outra elite aqui Que se chama Bowling Bash O que é isso? Cara 16 vezes 3 32 48 E 8 Foi um bom turno Vamos ver se esse vai ser bom também Firepush é ok Cut through fate é ótimo Será que é o risco de novo? Acho que sim Qualquer coisa tem a poção Maravilha Deu certo Tudo certo Dump Pot, Fear no Weaver é ótimo, agora a gente já tem vários jeitos de entrar e sair de fúria, estou gostando Droga Curicalco aí nos protegendo, mais um Cut Through Fate, e aqui eu acho que a gente pode atualizar uma carta, mas... Uau, essa, essa dá muito mais dano em Fúria, dá 10 a mais de dano, 40 de dano. Ehm, tá. Ehm, tá. Dá certinho. Ehm. 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 Tá bom Fala Nogurox boa noite tudo bem Nossa agora que eu vi Ah não, nossa eu pensei que era 10 e meia mas são 9 e meia Caramba velho Blasphemy Ragnarok Skrull Skrull Pra card draw é ótimo Velvet Choker Não é uma opção pra gente aqui Sinceramente Acho que a gente vai de Empty Cage Vamos ter que ir de Empty Cage Não consegue sair do Ato 1? Sério? Cara Continua assistindo E aprendendo porque Ela é a melhor personagem Ela é mais forte no Ato 1 No Ato 1 ela é a mais forte Sem sombra de dúvidas Porque ela Ela já começa com ataque muito forte Tipo o starter deck De ataque dela é muito forte Diferentemente dos outros personagens Que você precisa de algo a mais Né? Pra ficar forte os ataques É... Velvet Choker eu não quero porque Eu jogo muitas cartas Eu tenho um card draw Eu... Eu consigo energia Porque eu posso entrar em fúria Com duas cartas e sair de fúria Com mais três cartas Tem o Skrull Então não vale a pena Velvet Choker não vale a pena É... Agora tá entre Empty Cage e Sousa Sousa é ruim Pelo fato De eu não poder usar mais poção né? Empty Cage A gente... É ok É... É remover duas cartas Eu removeria aqui Um Strike e um Defend Mas eu vou de Sousa Eu quero energia Estou viciado em energia A gente pode ir pela esquerda E passar nesse Elite aqui Passar numa lojinha Enquanto que na direita tem Só dois Elites e duas Fogueiras Vamos pela esquerda aqui ó A gente passa por duas Fogueiras A gente tem o que pra atualizar? Skrull? A gente só precisa de uma Fogueira no momento Mas aí se a gente precisar de outra Elite A gente pode ir aqui depois Só que aí não vai ter lojinha Pera aí Deixa eu pensar bem Exclamação FTL Digita aí Exclamação FTL BoxBrain Não foi? Eu pensei que tinha esse comando no Bobo Alegre Será que eu tirei? Ah, foi sim Não, não foi não Eu pensei que tinha esse comando no Bobo Alegre Será que eu tirei? Eu acho que eu tirei O comando era esse aqui ó Deixa eu pegar aqui Aguenta aí, aguenta aí Era inclusive um dos primeiros comandos que tinham Pera aí Pera aí É, não sei porque não tem mais Não, eu vi esse comando hoje, pra você ter uma ideia Aconteceu alguma coisa que eu não coloquei Aconteceu alguma coisa que eu não coloquei Deixa eu colocar aqui Aguenta aí, aguenta aí É um comando que você criou inclusive É um comando que você criou inclusive Desculpa gente Só mais um minuto Ah não, não é exclamação O que é um FTL? É exclamação P-O-L-L Paul Paul Que merda E aí Herói Halfling Tudo bom? Boa noite É com dois L's É de enquete Em inglês O comando do Bob's Brain Eu pensei que era FTL Era um comando tipo que ele criou Um século atrás Pra postar uma enquete Se eu ia jogar FTL Aí ó Será que essa enquete ainda tá de pé? Vamos ver 8 joga LOL O resultado é 4 votos pra sim 3 votos pra não E 2 que eu jogo LOL Ai 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 Ah meu, vamos por aqui Tchau, tchau. Eu acho que eu detonei o carinha, eu só acho. Receba três aparições. Pô, esse evento de aparição tá vindo frequentemente pra mim, hein? Eu gosto desses aparições aí, ainda mais quando tem auricalcum. Não, Boba Alegre não tem, ainda não tem o comando dos gatos não. Fala, Mr. Manner, tudo bom? Seja muito bem comido. Então, hoje eu comecei a live mais cedo, porque daqui a uma hora eu vou parar, porque eu vou assistir filme com a pocada. Filminho. Boa noite. Não posso ter poções. Cancela a poção. Não. Vamos lá. Vamos lá. Quantos andares são por ato? O total dos três atos são 50 andares. 50 dividido por 3 dá quanto aí? Não sei! Mais de 8 mil. Faz todo sentido andar ológico, cara. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah, esse jogo aqui tem bastante... Deve ser então o quê? 16? Esse jogo tem bastante... 50 contando o quarto ato? Não. 50 são os três primeiros atos. Caramba, Sneco. Você tá cruel hoje, hein? Olha isso. Ah, você tá de brincadeira, né? Beijinho no papai. Cadê o beijinho no papai, Eleonora? Você quer aparecer na live, Eleonora? Você quer aparecer na live? Você quer aparecer aqui? Ah, você tá se escondendo da mamãe. Quer não, quer não, quer não, não quer aparecer não, quer brincar com a mamãe. Boa noite, viu? Boa noite, viu? Boink! Boa noite, eu vou começar a atualizar as aparições. Não tem nada de muito super importante. Adoro aparição, gente. Boa noite, gente. Boa noite, gente. Boa noite, seu sininho. Max HP e perder 13 de LAP? Hum. É melhor do que uma maldição. Na prática, eu só perdi 8 de vida, né? Oh! Próximo turno, eu estou intangível, não preciso me preocupar com sair. Tomei um pouco de dano, mas a gente pode mimir já já, depois do Elite, ou a gente pode ir na lojinha. Eu acho que é melhor do que o Elite, hein? Se a gente não morrer aqui pra esse cara, vamos ver. Eu não quero arriscar entrar, não. Não vou arriscar entrar, não, em erupção. Ainda bem que eu não arrisquei. É, se bem que... Meditate é ok aqui. Mas aqui eu já morri, né? Esse cara, esse inimigo é muito chato, velho. Vou ter que usar poção pra não morrer aqui. Eu vou ficar com 2 HP se eu não usar essa poção. E eu não sei nem como eu vou matar o champ. Ficar com 2 de vida ou 8 de vida? E aí, doutorinho, quanto tempo, cara? Se bem-vindo aí. Eu voltei a fazer live. Só que só de Slay the Spire. Todos os dias das 9 às 11, mais ou menos. Hoje é um pouco mais cedo. Uma ou duas partidas de Slay the Spire. Uma ou duas partidas de Slay the Spire. Vai catar coquinho. Vai catar coquinho. Eu tenho scroll e bag of prep. Bag of prep... E eu acho que eu sempre vou querer, viu? Peraí, Karen. Vamos ver se vai dar bom. Todos são pra que dê bom porque... Senão a partida vai ser muito curta, gente. Parou a música. Voltou a música. 85 mil이었. Apaga. Não, não sei. Mas ele vai colocar a música. É, 80 milions. OK. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não vou usar a escola agora. Tchau. Ele vai bufar e a gente tenta matar. Não veio muita carta. Eu queria que tivesse vindo o Skrull agora. Vamos ver. Foi uma boa. Cara, 75 vezes 2. Meu amigo, você está nervoso? Você está nervoso? Eu acho que ele tem que... Morder o cotovelo, cara. Para parar de ser nervoso assim. Sinceramente. E aí E aí Eu acho que ele morreu. Eu não precisava nem ter dormido, eu podia ter chegado aqui com 2 de HP, não, 2 de HP não, mas 9 de HP dava. E a gente tem Lesson Learned, para a gente atualizar um monte de coisa, se a gente quiser, inclusive as aparições. E a gente pode pegar Pandora's Box aqui. Pandora's Box, sim ou claro? O que vocês acham? Fusion Hammer seria bom se eu não já tivesse energia. Eu já estou com bastante energia, como vocês puderam ver, eu estava com 6, 8 de energia nos turnos. Fusion Hammer não poderia atualizar nada só com Lesson Learned, não teria problema. Coffee Dripper sem condições, porque eu não tenho como me curar. Então vai ser Pandora's Box. E eu ganhei outro Lesson Learned. Não veio nenhuma carta boa que eu queria. Eu queria Rushdown. Eu queria Talk to the Hand. Eu queria Mental Fortress. Nossa como eu queria Mental Fortress. Nossa, mas eu queria muito Mental Fortress. Vamos pela direita, gente. A gente vai ter que ir pela direita. Não vamos cometer o erro do Defect. Aquela partida eu iria ganhar se eu não tivesse ido pelo caminho errado. A gente vai ter que ir por hora. Pronto, vamos! Pronto, vamos lá. Pronto, vamos lá! Pronto, vamos lá! Pronto, vamos lá, para o próximo vídeo! Pronto, vamos lá, para o próximo vídeo. Quando eu falo que eu não preciso de energia, é isso que vocês estão vendo aqui agora. Eu joguei um milhão de cartas aqui. Vamos fazer uma atualização aqui, Simil and Fury, ótimo. Vamos tentar atualizar de novo esse cara aqui. Quem sabe, quem sabe não dê, não deu. Talvez no próximo turno. Acho que no próximo turno vai dar, hein, gente. Vamos fazer isso. Ah, eu pensei que eu estava com... Com o Last of Learning no discard, na pilha de discard. Eu acabei de perceber uma coisa. Minhas únicas cartas de defesa são as aparições. E esse suível aqui que é uma merda. Caraca, velho. E agora? Tem que aparecer uma aparição e o lesson learned. E aí está tudo certo. Atualizamos mais um, hein. Meditate seria bom. Mas eu quero mais um Meditate. Acho que não, né? Acho que é demais. Se tivesse atualizado, eu até pensaria em pegar, mas acho que eu não estou precisando, não. Droga. Tá, aqui a gente vai fazer o seguinte. A gente vai... Usar as duas aparições. Próximo turno eu vou estar intangível, então não preciso me preocupar de estar em fúria ou não. Próximo turno eu vou estar intencível, Vamos lá. Vamos lá. Você fez o próprio bot do zero. Sim. Estou fazendo do zero, Mr. Manager, usando o Python assim que a IO. Obviamente, usando também uma biblioteca. Espera aí. Estou utilizando uma biblioteca para fazer a Twitch, no caso. Fala, seu canibal, boa noite. Como é que eu vou fazer isso aqui, gente? Eu acho que não dá, né? Para fazer nada aqui. Eu vou ter que esperar o próximo turno. Infelizmente. O senhor Bobo Alegre está se recuperando aí. E ele já está no canal. Boas notícias. Boas notícias. Se vier, eu vou pegar sete cartas. Então, 50% de chance de vier um Nesson Learner. Filho da... Vamos lá. Se vier... Tchau, tchau. Digita aí, sei lá, estamos sem os sons, a gente só está no momento com, como se diz, opa, acho que vai dar, com os comandos de texto, olha deu, os comandos de texto, tipo assim, por exemplo, esses comandos de texto que a gente colocava com ADD, deu, tal, aí até o final de semana eu vou, eu vou preparar, os gatos eles já estão contando, mas eles não tem, não tem como ver quanto vocês tem e tal, então isso vai ser aprontado até o final de semana e aí eu vou fazer a parte de apostas. Por onde que tem que ir? Pela direita, certo? Se eu perder essa carta, gente, eu fico sem nenhuma carta de defesa. Estou sem defesa. Minha defesa, na verdade, é as aparições. Vamos ver se vai dar bom. Nossa, vai faltar um aqui. Eu calculei errado. Eu posso recomeçar a partida? Vocês vão achar que é shit se eu fizer isso? Porque foi só um negocinho de nada. É shit, vai, eu não vou fazer não. Não precisava, não precisava. Eu me enganei. Tudo calculado. Oi Ana, boa noite. Eu sempre vou fazer isso, né? Agora, sem defesa, como é que eu vou enfrentar esse cara aqui? Eu tenho que dar uma porradona com a aparição. Então... Então... E aí, eu só perco dois de HP, será? Só. E aí, eu só perco dois de HP. A lua tá chovendo, freira, ponta freira. Boba Alegre tá aqui, mas tá sem voz ainda. Calma que ele tá sendo ressuscitado aos poucos, gente. Só tem os comandos de usuários, que eram aqueles comandos que vocês criavam lá. E aí, eu só perco dois de HP. Ah, eu tinha essa carta de defesa também, eu não lembrava. Eu não lembrava. Como é bom ter bloco. Eu não lembrava. Droga! Como eu vou fazer isso, gente? Não! Dá! Puxa! Só fazer assim! Fasting... Vocês acham que eu preciso de força? Acho que não, né? Acho que eu não preciso de força, não. Preciso atualizar isso daqui. E aí, vocês acham que eu consigo? Eu dou conta de três elites seguidos? Quer dizer, seguidos não, né? Fogueira, Elite, Fogueira, Elite, Fogueira, Elite. Vocês acham que eu dou conta disso? Fúria, Comba com Força? Comba? Todo mundo quer que... Esse daqui, ele vai me dar três de força e três de destreza. Só que eu ganho um a menos de energia nos turnos. De defesa, eu não tenho nada. Só essa carta aqui de defesa que eu tenho. Então, a destreza só funcionaria pra essa carta. Então, isso é algo ruim. Minha defesa tá no Mental Fortress, que é quando eu fico trocando de... Trocando de postura, eu fico ganhando bloc. Então, eu não vou pegar, não. O que eu vou fazer aqui... Eu vou atualizar o Mental Fortress. Porque é muito importante. Eu também acho que não vale a pena mesmo, não. Com emoção, vocês querem? Então, vamos lá. Elite. Olha o Elite que me matou aqui. É bom que agora a gente tem as aparições. Eu tomo sete de dano ou eu uso uma carta? Eu acho que eu vou tomar sete de dano. Eu acho que eu vou tomar sete de dano. Lembra, o Saitama é igualzinho ao Saitama. O Saitama é igualzinho ao Saitama. É igual. íem Sproma Vietas Vietas V EVU M Vietas Atom Vietas 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 Tchau, tchau. Próximo turno ele vai bater forte, né? Então já vou usar duas aqui. Tá, agora a gente tem que dar porrada nele, sem parar. E eu vou dar porrada nele sem parar aqui nesse turno, vocês vão ver. Esse turno vai ser massa. Eu vou virar divinity agora. 82 de dano de Lesson Learned. Eu mato, né? 82 mais 80 e tanto. 85. Essa foi boa, né, gente? Essa aura aqui é o seguinte. Você dá o triplo de dano, não é mais o dobro que nem a fúria, é o triplo de dano e quando você entra nessa postura, você ganha 3 de energia. Só que só dura um turno. 3rd Eye é bonitinho, mas... Vamos botar a ficar full HP, que a gente tem mais elites pela frente. Essa fogueira aqui, se eu ficar com bastante HP, eu vou pegar a chave, né? Uh, vamos lá. Uh, vamos lá. Uh, vamos lá. Esse é o ato 3. Vamos lá. Tchau, tchau. Droga. 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 Boa! 42 mais 22 é 64, eu mato né? PENTOGRAPH! Yes! Olha quem chegou, será que a gente vai fazer direitinho que nem da outra vez? Fogueira do boss eu tenho que pegar a chave, realmente, tenho que pegar. Que turno é esse dele? Maybe. Maybe. Vamos lá. 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 Ah, beleza. É o próximo que ele vai botar para ferrar, né? Tá. Vamos lá. Eita. Não sei se eu deveria ter feito isso. Vai dar bom, vai dar bom. Ah, vai dar bom. Olha quantas cartas e quanta energia eu tenho aqui. Vai dar bom, vai dar bom. Ótimo. Aqui eu vou matar ele com o Divinity, né? Provavelmente. Vamos lá. 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 Vamos pegar mais cartinhas Próximo turno vai vir o Lesson Learned De certeza a gente mata Atualizamos Fear No Evil E aqui a gente pega a chave Vamos lá, eu tenho 2 minutos para finalizar o jogo Senão a Polcada vai me matar Eu tenho um ponto com uma Brigadeira Tentando tirar as formigas do Brigadeiro aqui A Polcada vai me matar Ah, eu vou matar Vai Vai me matar No filme eu jogo Eu jogo Animal Crossing na Mingo Aí Será que é muito ousado da minha parte ficar em fúria para o próximo turno? Eu acho que é né Não era não Querida Não dá pra passar Até a próxima Será que o enthalpou? Já está de relax Vamos lá. Um minuto! Lembrar a Adventure Time. Eu sei que isso daqui dá fome quando você vê. Eu queria atualizar os dois. Droga. Acho que não dá. Trinta e seis. Ai. 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 O que é isso? 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 O? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 Perfeito? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?